Qual que é o principal problema que o senhor vê hoje na gestão do atual prefeito? Acho que segurança é pública, né? Hoje, antes você tinha medo de andar com o celular na mão na cidade de São Paulo, agora você tem medo de andar com o celular dentro do seu próprio carro, né? E isso tem rodado todos os bairros, todos os distritos da cidade de São Paulo e a preocupação que vai do mais pobre até a elite. Não existe hoje bairro seguro na cidade de São Paulo, é a preocupação número um de todos. Bom, eu só nos últimos três, quatro anos fui assaltado seis vezes, né? Então, eu sei, sinto na pele essa insegurança aqui na nossa cidade que é assustadora. Falta inteligência, falta você colocar uma tecnologia que inclusive já é implementada no estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos, que eu tive o prazer de conhecer recentemente com o secretário Bruno, que é um sistema de reconhecimento facial, inteligência artificial nas câmeras, ou seja, hoje a gente já tem a capacidade de, na cidade de São Paulo, fazer com que praticamente 100% dos roubos você identifique, você consiga pegar o sujeito que praticou aquele roubo. Agora, a certeza de impunidade que vigora hoje na cidade é um campo frutífero, né? Para esse tipo de crime acontecer. Então, a cidade de São Paulo hoje está tomada pelo crime organizado, pelo PCC, principalmente, acho que o maior símbolo do PCC na cidade. Não pula anúncio que você que é de São Paulo tem um recado importante para te dar, especialmente na Zona Leste e na Zona Norte. No próximo sábado, no dia 24, às 16 horas, a gente vai fazer uma grande sabatina com a participação do Danilo Gentili, com especialistas em políticas públicas para a gente discutir a nossa cidade de São Paulo. É só você clicar nesse anúncio que você vai entrar gratuitamente no nosso evento e a gente vai se encontrar lá. É a Cracolândia, o tráfico de crack, comendo solto na cidade, sem que a gente tenha uma integração das forças de segurança pública, que deve ser comandada pelo prefeito, essa integração de, primeiro, transformar a nossa GCM em polícia municipal, integrar com a polícia civil, com a polícia federal, com a polícia militar e com o Ministério Público para fazer o combate ao crime organizado. E eu tenho me espelhado muito no modelo italiano, que foi desenhado para se combater as máfias, com quem tenho conversado muito com o André Amatarazzo, que para mim, umas referências também têm me contribuído na construção. E eu tenho escutado suas ideias para o meu plano de governo e acho que nessa questão do crime organizado ele entende muito sobre o que foi feito na Itália e que a gente pode trazer também para combater o crime organizado na cidade de São Paulo e o combate ao crime desorganizado. Ou seja, você transformar em polícia municipal, você retomar a Romu, que é a rota municipal, que foi extinta, inclusive, no governo da Marta, que deve ser vice do Boulos. E eu planejo, enquanto prefeito de São Paulo, retomar, recriar a rota, a Romu, para a gente ter essas rondas ostensivas de volta. Tenho conversado também com a prefeita, na verdade, a governadora de Tóquio, que é, para mim, uma das províncias, uma das cidades, regiões metropolitanas mais seguras do mundo inteiro e que também tem o trabalho de tecnologia e de policiamento comunitário e colocou à disposição para fazer esse treinamento aqui para a nossa guarda metropolitana. Então, acho que esse é um dos principais problemas que aflige hoje a cidade. O outro problema é a miséria. Hoje a gente teve um aumento de 10% na miséria, 700 mil miseráveis. O cadastro único, uma coisa básica, elementar da prefeitura, é você cadastrar as famílias em situações de vulnerabilidade. E o cadastro único não é atualizado desde 2015. Ou seja, hoje tem família que não deveria receber e está recebendo benefício do governo federal, do governo estadual, e famílias que precisam receber e não estão recebendo do governo federal, do governo estadual. Mas eu ainda iria além. A gente precisa ter uma integração dos programas sociais da prefeitura, que hoje não se conversam. É uma completa desorganização. Tem sobreposição de beneficiários. Não tem focalização. Ou seja, não tem as melhores práticas e as políticas públicas baseadas em evidência para a gente, de fato, erradicar a miséria na cidade de São Paulo, que é absolutamente inaceitável a cidade mais rica da América Latina. Não precisa ter ninguém passando fome. Tem recurso para atender a todos. Mesmo que a gente não utilizasse recurso municipal, só a atualização do cadastro único já solucionaria. Mas eu ainda defendo que as famílias que topem e tem uma série de condicionantes, como se tem o programa Puente no Chile, que as famílias aceitam ser acompanhadas por um agente comunitário de saúde para evitar as doenças que a gente pode cuidar já na atenção primária, para que elas nunca precisem chegar no hospital para fazer uma cirurgia, para que o problema já esteja tratado na ponta. Dois dos principais problemas de saúde da cidade de São Paulo, colesterol e diabetes, que nunca precisariam chegar numa média e alta complexidade se tivesse um tratamento de base, se a gente tivesse um programa de saúde de família efetivo. Para que aquela família também, o aluno não só esteja matripulado, que já é exigência de programas federais na escola, mas que ele tenha assiduidade e que ele tire nota também. Não adianta você só matricular, você só está um menino no papel, mas na realidade ele não está indo para a escola ou se está indo para a escola não tem um desempenho satisfatório. E nisso a educação na cidade também tem deixado muito a desejar. A própria cidade de São Paulo estabeleceu uma meta no IDESP e no IDEB para os seus alunos e 83% dos alunos não bateram a meta. Ou seja, a própria cidade não cumpriu uma meta que já era pouco ambiciosa, que traçou para si mesma na educação. Então, eu acho que esses dois problemas centrais da segurança pública e da miséria, a gente integrando políticas públicas, trazendo o que há de melhor no mundo, e eu viajei muito no ano passado tendo reuniões sobre segurança, sobre cidades inteligentes, sobre infraestrutura, sobre combate a enchentes e alagamentos, para trazer sobre mercado profissionalizante. Em Singapur, eu estive também na conferência dos países do Sudeste Asiático, que tem sido referência na profissionalização e na exportação de serviços. Em Israel também eu estive em Tel Aviv, aliás, três semanas antes do infeliz ataque terrorista do Hamas, conversando na prefeitura de Tel Aviv, conversando sobre políticas municipais para a segurança pública. Em Lisboa, conversando com os representantes do Iniciativa Liberal e com o presidente do Iniciativa Liberal, que é um partido que tem ganhado força agora, inclusive vão ter novas eleições agora em Portugal, sobre as referências de urbanismo e habitação e preservação de patrimônio histórico, sem a degradação do centro urbano, em que Lisboa e Porto são duas referências em Portugal muito importantes. dos Estados Unidos também para falar sobre cidades inteligentes. Estive no Vale do Silício no início do ano passado, também me reunindo com as grandes empresas que têm interesse em implementar essa tecnologia na cidade de São Paulo. Então a ideia é ter o melhor plano de governo possível, trazendo as melhores práticas não só do mundo, mas também mesmo do Brasil, de outras cidades que estão mais avançadas do que a cidade de São Paulo, apesar da nossa cidade ser a mais rica da América Latina. Agora, falando em MBL, que acompanha o presidente que foi reeleito de El Salvador, o Naíbe Bukele, as ações que ele tem feito nesse campo da segurança pública, que você está citando aí, que vai ser uma das suas bandeiras na pré-campanha, na campanha. E ele tem um perfil que é bastante duro em relação à segurança pública, mas que também, por outro lado, diz que ativistas dizem que ele não respeita alguns direitos humanos. Como que o senhor vê a gestão dele? Eu acho que a questão da segurança pública em El Salvador, a gestão dele foi um grande sucesso. Ele conseguiu reduzir mais de 100 homicídios, salvo engano, por 100 mil habitantes, para dois ou menos de dois homicídios. Então, acho que primeiro, o direito humano fundamental é a vida. É um direito humano de primeira geração garantido na nossa Constituição e também na Constituição salvadorenha. E esse direito, ele tem garantido esse direito fundamental que você não tinha o direito de ter o mínimo de andar na rua com a segurança de que você vai voltar vivo para casa, sendo qualquer cidadão comum em El Salvador, em São Salvador, especialmente, em que as principais duas, as principais facções criminosas estavam concentradas e que o presidente Buque ele conseguiu erradicar. Dois dos meus projetos, aliás, dialogam com a política de segurança pública de El Salvador. Um, eu consegui aprovar no plenário da Câmara dos Deputados no ano passado, que foi o aumento de pena para furto, roubo e receptação. Hoje, uma pessoa que furtasse praticamente muito dificilmente acabaria na cadeia, salvo muita reincidência por causa da pena inferior a quatro anos que acaba sendo convertida a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. E a ideia é justamente para que a gente aplique a pena privativa de liberdade, porque ao contrário do que se diz, o Brasil não prende muito, o Brasil prende pouco. Para você ter uma ideia, o índice de resolução de homicídios no estado de São Paulo é de 8%, ou seja, 92% dos casos. Você sequer tem a resolução, você sequer tem o indiciamento do autor daquele crime, que é o crime mais grave de todos, para furto e roubo, e os índices são ainda piores. E claro que isso envolve uma questão mais complexa, que é discutir o ciclo completo de polícia, que é o próprio agente de polícia poder tocar a investigação de cabo a rabo sem precisar passar pela estrutura cartorial que a gente tem hoje. Infelizmente, a gente submete, torna as nossas polícias especialmente a polícia federal e a polícia civil reféns desse modo. E a polícia militar também que sofre, muitas vezes você tem uma ocorrência e o policial não pode imediatamente coletar um testemunho, pegar a imagem de câmera por causa do nosso sistema engessado. Mas esse projeto dialoga com a política de El Salvador, inclusive no endurecimento à receptação, porque a receptação é onde está o incentivo econômico para o furto e para o assalto e para o roubo. Se você não tem quem compre, se você não tem quem comercialize, aquele objeto roubado, você não tem incentivo para roubar. Então você precisa punir na ponta a receptação por uma demanda de muitos policiais militares e da própria Guarda Civil metropolitana que a gente endurecesse esse combate. Aliás, dois dos pré-candidatos que nós temos escolheram não votar no projeto. Não quiseram nem votar a favor, não quiseram votar contra, se abstiveram, que foi a deputada Tabata e o deputado Guilherme Boulos. E um outro projeto que eu pretendo aprovar nesse ano, no primeiro semestre, no Plenário da Câmara dos Deputados, que também dialoga com essa política de segurança pública, pego em flagrante, a partir da segunda vez perde o direito de responder em liberdade. Ele responde dentro da cadeia justamente para a gente acabar com essa farra que a gente viu e essa tragédia que a gente viu no ano passado de gente com 11, 12 passagens pela polícia e só é preso quando depois acaba matando um policial mesmo já sendo um criminoso reconhecido.